Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e hoje eu estou recebendo aqui o terapeuta Felipe Rocha. O Felipe também tem um trabalho muito bonito desenvolvido e que é disponibilizado através do perfil Xamanismo Sete Raios. Então Felipe, seja muito bem-vindo e gostaria que tu contasse para quem está nos ouvindo, para mim, um pouquinho mais sobre o teu trabalho e sobre a tua trajetória. Ah, Rô, minha irmã, agradeço primeiramente a oportunidade, é uma alegria poder conversar com você. A essa distância, sobretudo, né? Fico muito feliz e, bom, a minha vida hoje ela se confunde com o xamanismo. O xamanismo como o caminho espiritual que a gente trilha em contato com a sabedoria da natureza, o caminho que é trilhado a partir da disposição, a constante autocontemplação, autoconhecimento, para a gente perceber que de tudo que a natureza é feita nós também somos e as respostas e as curas que a gente procura estão dentro do nosso mundo íntimo. Então a minha caminhada dentro da terapia holística passa muito pela terapia xamânica, dentro dessa perspectiva de que o contato com a natureza, a reintegração dos reinos humano, animal, vegetal, espiritual, mineral, é um dos fundamentos para a gente conseguir reingressar num estado de consciência mais elevado, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então o xamanismo dentro da minha terapia é uma filosofia que nos ajuda a construir a nova era, uma era de fraternidade, de unicidade, de comunhão entre todos os seres, de compaixão. Então essa é a minha linha de estudo, essa é a minha linha de trabalho, é assim que eu caminho com as plantas, com as ervas, com o estudo dos minerais. E essa é a minha linha terapêutica, é disso que eu falo no Xamanismo Sete Raios. Que bacana, Felipe, muito lindo. É muito lindo ver como a natureza realmente, a gente é feito da mesma matéria que a natureza é feita, então ela tem todo esse poder de nos trazer de volta para nós mesmos, então te parabenizo muito. E gostaria que tu contasse, então, para quem está nos ouvindo, qual é, até eu ver, um passo fundamental para quem decide se conhecer mais, né? Para quem decide realmente sair do piloto automático, descobrir esse poder interior. Existe, né, de eu ver um passo fundamental? Eu acho que o passo fundamental é um que poucas pessoas ainda estão dispostas a dar, que é um salto no grande desconhecido, que é o salto no escuro de si mesmo. A gente vê muitas pessoas falando sobre autoconhecimento, mas são poucas as pessoas que se dispõem verdadeiramente a mergulhar dentro do seu mundo íntimo, a olhar suas dores, olhar os seus apegos. Existe uma frase de Hipócrates que eu gosto muito, que eu falo nas minhas terapias, que para você pensar em curar alguém, você tem que perguntar para essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que a deixa doente. Então, para mim, o caminho do autoconhecimento passa por essa disposição genuína de cada um olhar para dentro de si, perceber a origem dos seus desconfortos, a origem das suas dores, a origem dos seus traumas, porque quando a gente mergulha fundo no nosso mundo íntimo, ali que a gente encontra as pedras brutas que precisam ser lapidadas para a gente finalmente poder caminhar a nossa vida de uma forma mais serena, mais harmoniosa, mais leve, sem se deixar tanto abater pelos acontecimentos, sejam os prazeres ou as dores. A gente consegue encontrar um lugar de maior equilíbrio, de maior serenidade, um lugar de contentamento constante, pleno. Eu sei que é até um pouco fácil a gente falar como terapeuta, mas todos nós passamos por esses solavancos na nossa caminhada. A diferença é só a disposição de cada um de entender que tudo é simplesmente uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Então, o autoconhecimento, para mim, se faz uma vontade verdadeira de se olhar profundamente, tirar um pouco os olhos das externalidades, dos estímulos efêmeros, transitórios e buscar dentro. Porque, para mim, a cura, a resposta está sempre dentro, nunca está do lado de fora. Para mim, esse é o principal passo, esse é o fundamento do caminho espiritual do autoconhecimento. Concordo plenamente. E, inclusive, eu estava falando com a Nicole Liz, né, na última entrevista que ela deu aqui para o Conscientemente, como o autoconhecimento, né, esse caminho é um despir-se de conceitos pré-estabelecidos, né? Porque tu não pode sair de uma vida onde tu estava apegado a acreditar em muitas coisas, a ter vários conceitos formados e ir para um outro caminho assim. Não, é realmente esse mergulho, né, como tu falou, esse salto. Tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome dele, depois eu passo aí para você compartilhar com o pessoal, que ele diz... Está atrapalhando muito esse avião que está passando aqui? Não, não, está tranquilo. Isso que você falou eu acho muito interessante, né, porque a gente tem que se despir de conceitos, de roupagens, de máscaras que a gente usa para ser aceito, para ser requisto, para ser valorizado, pelo mundo. E atrás de tudo isso é que a gente se descobre, a gente percebe onde nós estávamos esse tempo todo, no meio desse monte de superficialidade, de penduricalhos. E eu vi essa frase uma vez que me marcou muito, que diz, vá fundo, mas vá tão fundo dentro de você, até essa ilusão chamada eu desaparecer por completo. Eu acho que passa muito por aí, porque a gente está muito apegado à imagem que a gente vê no espelho, às nossas preferências, aos nossos sistemas de crenças, aos condicionamentos que nos foram impostos, a maior parte deles a gente nem acredita nessas verdades que nos convenceram que são verdades. Então, eu acho que a minha consciência passa muito por isso, do autoconhecimento. A gente tirar todos esses adornos, superficialidades, as máscaras, as roupas, se despir, ficar nu. Porque é na nudez que a gente se encontra e a gente se revela verdadeiramente. É isso que eu acredito. Perfeito, perfeito. Linda frase. Eu já li também, não lembro de quem é. E eu acho que vai bem de encontro também com aquela frase, se eu não me engano, é do mestre Rumi, que diz que não é sobre aprender sobre o amor, e sim desaprender tudo que a gente aprendeu, as barreiras, tirar todas as barreiras que a gente ergueu contra o amor. Na verdade, a nossa essência é esse amor puro. Perfeito. Exatamente isso. E, Felipe, existe a teu ver algum hábito negativo ou algo que esteja distanciando as pessoas de progredirem mais na sua caminhada de evolução? Eu acho que é a tendência à externalização, à terceirização das responsabilidades. Eu vejo as pessoas, muitas pessoas, num lugar de muita incoerência, porque ao mesmo tempo em que elas, quando lhes convém, se colocam no centro da situação, no centro de todas as coisas, pra dizer que o mundo está contra elas, que elas não conseguem ser daquela situação porque tem alguém que está impedindo, tem uma circunstância maior que está impedindo. E quando as pessoas deveriam se colocar no centro das coisas, na hora de assumir a responsabilidade pra mudar o estado de coisas nas suas vidas, aí elas não fazem. Então, quando é conveniente, a gente se coloca numa posição de vitimismo, de autocentrismo e quando a gente deveria fazer isso, pra gente assumir o protagonismo da nossa vida, a gente externaliza e coloca isso na mão do outro, né? Então, eu acho que hoje, a maior inconsciência que acomete as pessoas, principalmente na humanidade, no contexto da cidade, que é um contexto que adoece muito as pessoas, que acostumaram a ver a vida simplesmente como esses estímulos superficiais, né? Acordar e trabalhar, pega o filho na escola, dá banho no cachorro, apaga a conta, chega em casa, acende um incenso durante 10 minutos e pronto, agora eu vou me conectar. Então, vive um estado de desconexão constante e quando se lembra do que é o espírito, do que é a consciência, aí lembra de fechar os olhos e voltar um pouco pra dentro. Então, eu acho que hoje, o maior dificultador que existe, o maior empecilho é a dificuldade das pessoas de olharem mais pra dentro de si. É a postura do vitimismo, é a postura da externalização. Ou alguém tá impedindo que eu chegue onde eu tenho que chegar, ou é um Deus que tá do lado de fora, que não tá ouvindo as minhas preces, não tá me ajudando a chegar onde eu quero chegar. E as pessoas perdem a oportunidade de olhar pra dentro de si e perceber que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dificuldades, pelos nossos antecílios. E da mesma maneira, nós somos os únicos protagonistas e detentores das respostas e das coisas que a gente precisa pra chegar onde o nosso espírito quer chegar. Então, enquanto as pessoas continuarem olhando pra fora, a cura, a resposta, a satisfação, o contentamento vão estar sempre longe, vão estar sempre distantes. As pessoas estão muito acostumadas, mal acostumadas, a colocar sempre além, fora, pedestal, no templo, numa igreja, no guru, no chefe, num familiar, a responsabilidade pela sua satisfação. Perfeito. Então, esse eu acho que é o grande problema hoje, né? Que a gente tá tentando mudar. Incrível, Felipe. E essa coisa, né? Inclusive, algo que eu acho que deve ser observado na nossa vida, assim, é essa questão de externalizar e terceirizar. E até na questão de pedir conselhos. Porque, às vezes, a gente quer pedir conselhos só pra ter uma validação, ou, enfim, às vezes, a gente tem que cuidar com isso. Porque nem sempre o conselho que a gente tá pedindo é aquilo que a nossa alma tá precisando. Então, um cuidado muito importante com isso, né? Eu acho que é válido, assim. Perfeito. Porque eu concordo com você, minha irmã, porque eu vejo que, às vezes, essa ânsia por pedir o conselho, pedir uma resposta, pedir uma orientação, a gente acaba assumindo um caminho que não é o nosso. É aquilo que o Carlos Castaneda fala. O caminho é só um caminho. Se o caminho não lhe faz sentido, assuma um outro caminho. Busca o seu próprio. E muitas pessoas, nessa postura de externalização, ou de tentar encontrar muletas, pontos de apoio, uma falsa sensação de conforto, acabam sempre terceirizando e colocando as esperanças, colocando a solução para os seus problemas, aparentemente, na palavra, na orientação de um mestre, de um amigo, de um familiar. E aquilo que vai ser compartilhado é simplesmente a verdade, a visão da outra pessoa. Não vai corresponder, muitas vezes, com a vontade do nosso espírito. Então, acho que não dá para terceirizar essa responsabilidade. Tem que ter um momento de mergulho interno, da gente olhar para dentro de si e perceber qual é a real vontade do nosso espírito. Porque a maior parte das vezes, a gente está seguindo uma direção, seguindo um caminho que não conversa, que não dialoga com a verdadeira vontade da nossa alma. E é por isso que a gente fica naquele lugar que é o conflito entre a insistência e a persistência. A gente está insistindo num caminho que não é nosso. Porque a gente está ouvindo excessivamente conselhos que vem do lado de fora, que estão em livros, que estão certificados. Quando, na minha opinião, a persistência do caminho espiritual é o constante mergulho dentro de si próprio. Porque aí as respostas começam a aparecer lentamente e você vai encontrar o seu caminho, que não é o do outro, é o seu. E se ali na frente deixar de fazer sentido, você toma um outro caminho também, não tem problema nenhum, mas que seja o seu. Que seja aquele que conversa com a sua verdade, com a sua essência. Isso mesmo. Não ter essa preguiça de pensar por si próprio, de se questionar. Com certeza. É importante às vezes ouvir pessoas que, de alguma forma, nos inspiram ou que possam fornecer para a gente um ponto de vista, mas não colocar toda essa responsabilidade, bem como tu falou do protagonismo, então não colocar toda essa responsabilidade pelo nosso caminho, que é só nossa, num agente externo a nós. Perfeito. Eu acredito no seguinte, ouça as vozes de todos que estão à sua volta, mas atenda ao chamado unicamente da sua própria voz. Perfeito. Então a gente ouve o outro para poder chegar a uma conclusão sobre si próprio. A gente ouve e pega essas referências de gurus, no bom sentido da palavra, aquele que mostra a luz, que mostra o caminho, de amigos, de orientadores, de professores, de familiares. A gente colhe essas percepções, traz elas para dentro de si, submete elas ao crivo do nosso coração, ao filtro dos nossos sentimentos, do nosso espírito. Então chega à conclusão da sua própria voz, da sua voz interior, da voz do seu silêncio, da voz da nossa intuição. É isso que eu acredito. Perfeito. Muito bom, Felipe. Então já que a gente falou de um hábito negativo, existe até o ver algum hábito positivo que pode contribuir bastante para essa caminhada de evolução e de auto-aprimoramento? Eu acho que o hábito mais positivo que pode ter, eu teria alguns para citar, mas já que a gente está no verão, falei até isso ontem no áudio que eu fiz para o Luz, sobre as energias no verão, eu acho que é um bom hábito nesse momento, é a leveza, é a descontração com os seus próprios erros, com os seus próprios tropeços, é trilhar o caminho espiritual sempre com essa disposição ao aprendizado. Eu erro, eu observo, eu aprendo, eu dou risada, eu cresço. Eu erro cada vez mais, errando cada vez mais, eu erro cada vez menos. Eu estou aberto ao erro. Eu estou aberto ao erro como uma fonte de aprendizado. Eu não fico me vitimizando, me colocando naquela posição de auto-martírio. Oh, meu Deus, errei de novo. Eu estou naquele lugar de culpa, de julgamento, de auto-julgamento, que rapidamente se torna um julgamento em relação ao erro do outro também. Então, um bom hábito nesse momento, nas águas do verão, onde nós estamos agora, é a postura da irreverência. É a postura do aprendiz que está sempre aberto a errar, e errando cada vez mais, ele se torna mais tolerante com os seus próprios erros. e ele se faz cada vez maior, se faz cada vez mais sábio. E aí tem uma passagem do budismo, que eu gostaria de citar, que eu acho maravilhosa, tem muito a ver com isso. Um aprendiz perguntou para o sábio, mestre, como é que eu faço para adquirir sabedoria? Aí o mestre fala para ele, muito simples, fazendo boas escolhas. Mas como é que eu faço boas escolhas? Muito simples, adquirindo experiência. Tá bom, mestre, já é um pouco impaciente. Como é que eu adquiro experiência? Fazendo escolhas ruins. Tudo começa das escolhas ruins, tudo começa dos tropeços, dos erros. E aí a gente começa a adquirir experiência para poder fazer escolhas mais assertivas, mais equilibradas, mais conscientes. E aí a gente chega finalmente naquilo que a gente chama de sabedoria. Perfeito. E o berço da sabedoria é a disposição ao erro e ao aprendizado. Incrível. E a leveza, eu acho que ela vai muito de encontro a entrega, entregar, fluir, estar alinhado com o espírito, enfim, fluir, e ao mesmo tempo viver com responsabilidade. E claro, sabendo que o que a gente faz no nível de consciência em que a gente se encontra vai nos dar uma experiência. e que essa experiência pode ou não ser certa do ponto de vista que a gente julga hoje como certa e errada, mas que mesmo se for errada, conceitualmente, ela vai nos levar para o caminho da nossa alma. Então, a gente tirar um pouco mais esse peso do certo e errado, bem como tu bem colocou nessa passagem. Já que a gente estava falando do Rumi, tem uma frase do Rumi que eu sempre menciono nos nossos trabalhos também, que ele diz o seguinte, além das fronteiras do certo e do errado, existe um horizonte. Encontre-me lá. Olha só. Simples assim. Que lindo. Então, que a gente possa transpor as barreiras do que supostamente é certo ou errado e perceber que, às vezes, aquilo que aparentemente é errado para o outro ou até para nós mesmos, no filtro das nossas referências, é exatamente o caminho que vai nos levar à certeza da nossa alma, do nosso espírito. A gente sair um pouco do preto e branco e chegar um pouco na paleta cinza, que é a integração dos opostos, que, na verdade, são complementares, não são opostos. E nesse lugar de harmonia, de comunhão entre uma coisa e outra, entre dois extremos, a gente chega no equilíbrio. A gente chega na afinação perfeita do nosso ritmo interno. Perfeito. Isso que eu acredito. Incrível, Felipe. E, Felipe, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? É claro, a gente até colocou antes a questão do conselho como algo importante a ser não rechaçado, mas sim observado, se a gente não está passando a responsabilidade da nossa vida para alguém tomar uma decisão pela gente. Mas, no sentido assim, um conselho ou uma orientação que foi importante, inclusive de algum mentor espiritual? Bom, primeiro, você me permitiu falar dois? Claro. Mas o primeiro, eu não lembro quem me falou isso, mas eu já ouvi isso algumas vezes, é, duvide de tudo. Inclusive, disse o que eu estou falando para você agora. E hoje, eu acho muito importante a gente se colocar nessa posição de criticidade, de dúvida, porque é a dúvida que nos leva às afirmações mais assertivas para o nosso próprio caminho. A gente não tomar tudo como verdade, porque as verdades que a gente encontra por aí são só pequeninas verdades, aquela verdadezinha com V minúscula. A verdade maior, ela está além da preferência, está além das palavras, está além dos sistemas de crenças de qualquer ser humano, de qualquer religião. Então, eu me coloco sempre nessa postura de não resistência, mas de criticidade, de passar tudo pelo crivo, como eu falei, pelo crivo do meu coração, passar tudo pelo filtro do meu espírito, para eu perceber se aquela verdade do outro ressoa com a minha caminhada, ressoa com a minha essência, se aquilo faz sentido para mim ou não. Eu sempre começo os cursos que eu dou sobre o xamanismo dizendo aqui não tem verdade nenhuma. A minha missão é compartilhar a minha verdade, a minha pequenina verdade. Se alguma única palavra que eu compartilhar aqui fizer sentido para você, minha missão foi cumprida. Eu não tenho pretensão de compartilhar a verdade absoluta, porque eu estou muito longe de conhecer qualquer verdade. Então, duvide, duvide dos mestres, duvide dos gurus, duvide do que você lê em livro, porque é aí que a gente vai construindo as nossas próprias respostas. Sem dúvida. E o segundo conselho é esteja sempre disposto a caminhar ao lado das pessoas, porque quando a gente se coloca ao lado das pessoas, nem a gente é maior do que elas, nem elas são maiores do que nós. Sim. Que é uma frase que eu também já li uma vez, que diz o seguinte, não caminhe à minha frente, porque talvez eu não esteja disposto a segui-lo. Não caminhe atrás de mim, porque talvez eu nem tenha vontade de liderar você. Caminhe ao meu lado, e a gente vai se ensinar mutuamente. Então, seja um mestre, seja uma pessoa que supostamente você acha que está em um nível muito inferior de você, que isso é uma grande ilusão, uma grande bobagem, e se dispõe a caminhar ao lado dessa pessoa. Porque certamente você vai ter muito a ensiná-la e vai ter também muito a aprender com ela. Que lindo. Muito lindo. São esses dois conselhos aí. É, e eles... Muito legal. E eles se encontram também, né, nesse sentido de que, como tu falou, tu não quer convencer ninguém, né? Tu simplesmente quer passar a tua verdade e se uma palavra ressoar, né, no espírito da outra, se tu ajudar ela a relembrar do poder que existe dentro dela, né, já vai ter sido muito válido. Então, caminhar ao lado das pessoas é muito lindo. Bem legal. E é muito bom pra gente, né, minha irmã, falando como terapeuta, pelo menos pra mim, né, me diz pra você, é reconfortante até em certa medida a gente já quebrar essa barreira logo de cara numa terapia, numa conversa. Olha só, eu não tô aqui pra salvar você não, viu? Não tem esse poder, eu tô tentando me salvar até hoje. Então, vem do meu lado, vamos junto, eu tenho certeza que a gente vai trocando experiência, a gente vai poder ensinar muito um pro outro. E o meu papel como terapeuta é simplesmente tentar abrir um caminhozinho no meio do emaranhado de emoções, de questionamentos, de vitimismo, de apego, de dores da pessoa pra que ela encontre dentro de si as pérolas que ela achava que estavam perdidas, mas que na verdade estavam só escondidas no meio desse monte de coisa, né? E assim, cada um encontra o seu próprio mestre, encontra o seu próprio curandeiro e para de terceirizar essa responsabilidade em cima de terapeutas, de professores, quem quer que seja. muito lindo. Eu também acho isso bem reconfortante e um dia eu participei de uma imersão onde os facilitadores falavam que os terapeutas, na verdade, são grandes lembradores. A gente só vai ajudar o outro a lembrar de quem ele já é, a lembrar da centelha divina que já habita dentro dele. Então, somos os lembradores. Maravilhoso, gostei dessa. Somos os lembradores. E, Felipe, existe algum pensamento, algum ditado que te inspira no dia a dia, né? Tu já compartilhou frases e pensamentos maravilhosos aqui na entrevista, mas tem um, assim, que realmente é uma referência para ti? Olha, eu gosto muito de aforismos e citações antigas, assim, então é difícil para mim escolher um, viu? Mas já que a gente está falando do Rumi, que a gente já deve ter falado umas três dele aqui, que para quem não sabe, pessoal, se tem uma dica que a gente pode dar aqui é leia o Rumi. O Rumi é um poeta sufi, um grande mestre sufi da linha do sufismo, que é uma vertente mística do islamismo, um poeta do século XVIII, que ele tem livros, que ele consegue sintetizar pensamentos sublimes, complexos, de uma única frase de infinita preciosidade. Ele é incrível. E uma frase que eu poderia citar dele aqui, que é uma frase que conduz a minha caminhada, quando ele diz o seguinte, no início da minha caminhada espiritual, eu era inteligente, e inteligente eu queria mudar o mundo. Hoje, na minha caminhada espiritual, eu prezo a sabedoria, e através da sabedoria, eu optei por mudar a mim mesmo, e mudando a mim mesmo, eu consigo mudar o mundo. Então, para mim, essa grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria, entre a inteligência e a sabedoria. se antes eu era inteligente e queria mudar as pessoas, queria mudar o mundo, hoje, na minha sabedoria, humildemente, eu tento simplesmente mudar a mim mesmo, porque aí eu consigo mudar o outro, até finalmente eu perceber que o outro nem mesmo existe, o outro é só um reflexo de mim mesmo. Então, se eu me mudei, o outro mudou, consequentemente, o mundo inteiro mudou também respondendo a minha mudança. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Gratidão por compartilhar aqui. Oh, meu amor, perfeito. E, Felipe, existe algum livro que tu gostaria de deixar, né, para quem está nos ouvindo? Eu geralmente peço, né, para o entrevistado um só livro para realmente mostrar que tenha sido uma obra, né, algo que realmente impactou, né, na vida dessa pessoa. eu vou indicar um livro que eu acabei de ler ele de novo, que é a primeira vez que eu li essa obra, eu li a original, que ela é bem sintética, e agora eu li uma edição que é comentada, então traz outras visões, outras perspectivas que é interessante de se ver, que é a sublime canção do mestre, que é o Bhagavad Gita, né, um dos escritos, um dos mais formidáveis e fantásticos que existem, para mim é um livro, assim, que se a pessoa ler só esse livro a vida dela inteira, se ela puder ler só um, leu esse, já vai estar bem nutrida, bem abastecida, dentre outros também, mas como eu acabei de ler ele de novo agora, assim como Caibalion, como Dao Tejinho, Taoísmo, mas é um livro que cada vez que você lê, você encontra mais uma preciosidade que estava escondida naquelas páginas. Então é o Bhagavad Gita, que aí a Bruna escreve, né, porque o termo é hindu, que é a sua sublime canção do mestre, que é o diálogo do príncipe Arjuna com Krishna, que é a própria encarnação, representação do eu supremo, eu divino, eu superior. Então é uma conversa, um diálogo, como a gente está conversando aqui agora, que daquela conversa você extrai milhares, milhões de aprendizados para a sua vida, é uma sublime canção mesmo esse livro, então é essa indicação que eu dou hoje. Incrível, obrigada por compartilhar conosco, eu adquiri ele recentemente, tenho, eu estou terminando outros livros, mas eu não estou me aguentando de curiosidade, abro ele de vez em quando, mas eu tenho certeza que... Depois você me fala, porque é maravilhoso. Sim, muito rico. Felipe, então finalizando esse bate-papo, que para mim está sendo incrível, estou adorando muito conhecer teu trabalho, conhecer o ser que habita aí, o teu corpo, mas gostaria que tu falasse para a gente quais são os melhores contatos, assim, como as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar, enfim, deixar os teus links e contatos. Maravilha, minha irmã. O ponto de contato mais fácil para a gente é o Instagram mesmo, né? Porque lá no Instagram a gente coloca a agenda dos nossos eventos, dos cursos, das cerimônias, das rodas de conversa sobre xamanismo, lá no Destaque fica toda a agenda atualizada. E aí, manda mensagem, pode mandar mensagem pela página, tem o WhatsApp lá do nosso grupo também, que eu, a Yasmin, o Maurício, a gente responde. E esse canal fica aberto para a gente falar sobre xamanismo, para a gente se encontrar nos cursos, se encontrar nas cerimônias. É isso que a gente quer fazer, ainda mais agora no verão, né? É encontrar pessoas que estejam dispostas a encontrar a sua própria essência a partir do xamanismo, colocar para fora de novo a sua criança interior, enxergar a vida com encantamento, com deslumbramento, enxergar a vida mais colorida. E é isso que o xamanismo oferece. O xamanismo não é nada complexo que vai levar você em direção a alguma coisa que você não conhece. Ele vai só trazer você de volta para casa. O xamanismo é um caminho de volta para as origens. A natureza nos ensina que a gente veio de lá, estamos aqui e retornaremos para lá daqui a pouco, nesse ciclo infinito da consciência. Então é xamanismo sete raios, lá tem o site também, xamanismosetiraios.com.br, e por lá a gente se encontra. Perfeito, perfeito, Felipe. Então, gratidão pela tua presença aqui hoje. Quero desejar muita luz, muito sucesso na tua caminhada, que tu possa continuar teu lindo trabalho de despertar da consciência através do xamanismo. e quero que você saiba que está sempre, as portas aqui do Consentemente estarão sempre abertas para ti. Ô, minha irmã, agradeço muito, agradeço, Bruno, agradeço o Consentemente, agradeço o Luz, que foi o aplicativo que nos uniu, né, a partir da Recórdia, esse encontro de uma família cósmica. Então, minha irmã, agradeço muito a oportunidade, é só a primeira vez de muitas, eu tenho certeza. a gente vai se encontrar virtualmente e também vai se encontrar pessoalmente e seguimos juntos essa caminhada. Muita honra, muita gratidão, muita reverência. Gratidão. Tudo de bom, Felipe, a gente se vê. Tudo de bom, irmã. Tchau. Tchau, tchau.